E fala galera que acompanha o meu canal, quero anime na área e vamos começar mais um vídeo No vídeo de hoje eu venho trazer um tutorial muito fácil, muito simples e qualquer um de vocês vai conseguir É uma miniatura, simples, rápido, pelo Cupcake Se eu conseguir, vocês também conseguem Vocês postam aqueles vídeos e não tem uma miniatura porque você acha difícil ou porque você não consegue fazer Eu já passei muito por isso, eu já fiz muito vídeo, já postei muito vídeo sem miniatura nenhuma Então eu vou ensinar uma miniatura aqui fácil, simples, depois se vocês quiserem eu ensino umas mais difíceis Mas nada que vocês não vão fazer, vocês vão conseguir porque eu consegui Primeiramente, você tem que pegar uma foto que é o nicho do seu canal Uma foto que vai fazer sentido para o seu vídeo naquele momento O meu canal como é de anime, eu vou pegar aqui uma foto de um anime Mas aí vocês pegam aí uma foto que é o seu conteúdo Se é vlog, se é anime, série, filme, você escolhe aí a foto Eu vou escolher uma aqui do Dragon Ball Só para vocês verem Eu vou escolher aqui uma imagem Uma imagem bem legal Eu vou baixar essa foto Eu falei que era pelo Cupcake, certo? Mas eu vou usar o Canva aqui Só para te mostrar um detalhe que fica bem legal Na sua miniatura do seu canal Para o seu vídeo Aí você vem aqui nesse mais Aqui vem no mais Aí coloca aqui Miniatura do YouTube, certo? Miniatura do YouTube Aí vai carregar aqui umas opções Que você pode escolher Uns modelos que tem aqui Mas esse não é o vídeo Eu vou ensinar só como fazer as miniaturas básicas Aí eu vou aqui embaixo no mais E vou adicionar a foto que eu baixei lá Aí eu vou aqui Onde eu baixei O Plodes Fazer o Plodes de arquivo Aí Focoteca E pegar a imagem aqui A imagem do Do Goku Aí eu vou clicar na imagem agora E já vai para lá Já vem aqui para o quadrado Aí você estica aqui embaixo E estica aqui em cima Até ficar completo o quadrado Certo? Agora você vem aqui nesse mais Aqui embaixo Aí vem aqui em elementos É só para a miniatura ficar bem legal É tipo fazer uma moldurinha Aí você escolhe aqui Aqui ó Aqui já tem uns com cores Certo? Vou escolher Esse amarelo aqui ó Escolhi esse amarelo Aí você vem E coloca até a parte Do final da foto Aí desce E você Ó Vou escolher aqui ó E você escolhe A largura que você quer Ó Vou deixar bem fininho aqui Aí eu vou colocar lá embaixo E eu vou colocar Essa outra moldura Lá em cima Certo? Agora eu vou adicionar outra Para colocar nas laterais Aí você vem aqui de novo No maisinho Vem aqui em elementos Que já está aqui Aí eu vou pegar A mesma Amarela E vou colocar nas laterais Onde que falta? Aí você escolhe a largura Deixar essa largura Aí para adicionar outro Para você colocar nas duas laterais Você aperta nesses Que está do lado da lixeira Aqui ó Que é para multiplicar Aí você aperta E Faz dois Certo? Coloquei ali Coloquei aqui Pronto Está pronta a moldurinha Básica Mas dá um charme Na Na sua miniatura Aí agora você coloca Clica aqui em cima Em baixar Já baixou Foi salvo Aí eu vou sair daqui Agora eu vou entrar no cupcake Então galera Aí também eu tenho Eu consigo fazer Umas miniaturas Para você começar do zero Você pega Uma foto que você quer Se é foto sua Se é foto De algum personagem Ou alguma coisa Você tira o fundo E pega um fundo Que você goste E monta E monta a sua miniatura Você coloca a sua foto Você coloca Outras fotos Que você vai tirar o fundo E faz uma miniatura Mais profissional Se vocês gostarem dessa Se vocês quiserem Uma miniatura melhorzinha Eu faço um vídeo aqui Trago um vídeo aqui Para vocês Explicando direitinho E ajudando vocês Porque No início Era muito difícil Eu não conseguia E também Não sabia E também nunca busquei Para poder aprender E já postei Igual eu falei Já postei muitos vídeos Sem nenhuma miniatura No meu canal E não fica legal Certo? Por mais que seja básica Por mais que seja simples Uma miniatura Chama muito a atenção Dos seus vídeos E fica mais legal Também Né galera Acabei de colocar A foto aqui Aí você Clicando aqui Embaixo Está escrito Texto Certo? Você vem no texto Adicionar texto Aqui o primeiro Vai estar escrito Fonte Aí essas fontes É as que estão Gratuito Aqui no Cupcake Eu acredito Que tem mais fontes Só que deve ser paga Aqui tem essas fontes Aqui ó System Eu vou escrever Aqui alguma coisa Eu vou escrever Goku Certo? Vou escrever Goku Olha aqui na tela A fonte Eu uso Essa fonte Linha Então eu vou fazer A fonte que eu uso Do jeito que eu uso Para ficar mais fácil Aqui para vocês Depois que vocês aprenderem Aí vocês vão conseguir Mexer bem fácil E bem rapidinho Vou escrever aqui A linha Aí eu vou aqui No estilo Aí no estilo Aqui ó Tem essas cores Aqui em cima Que está aqui Esses T Aí eu gosto De usar O primeiro nome Eu sempre uso Dois nomes Na minha miniatura Tipo um nome E depois o segundo Embaixo Sempre o primeiro nome Eu escolho o branco Mas aí vai Do gosto de vocês E do jeito que vocês Querem, certo? Mas eu vou mostrar Aqui do jeito que eu faço Que aí fica mais rapidinho E mais fácil Para vocês aprenderem Ó Vou clicar aqui Nesse T branco Tá vendo? Já apareceu Ó Vou tirar Tá meio que transparente O nome Goku Vou apertar aqui Nesse T branco Tá vendo? Já ficou mais legal Aí aqui tem uns traços É o traço preto Porque Eu não mexo aqui em traço Eu não mexo em tela Eu mexo em sombra Ó Eu vou adicionar uma sombra preta Tá vendo? Apareceu mais Vou tirar aqui Para vocês verem Ó Tem a sombra branca Aqui no fundo Fica um pouco branco Mas eu gosto de usar o preto Ó Vou usar o preto Aí eu venho aqui Em negrito Itálico E aperto aqui Ó Nesse B Aí dá mais uma clareada Tá vendo? Ó Ó Apertei Vou apertar no B agora Ó O nome vai ficar mais branco Aí você Se você aumentar aqui Ó Se você quiser aumentar Você pode Pegar os dois dedos E dar um espaço Você pode vir aqui Ó Clica aqui duas vezes No nome Aí vai estar aqui no estilo Aí aqui embaixo Vai estar escrito tamanho Aí você aperta para um lado Ó lá Ele aumenta Ó Volta Ó Certo? Aí você escolhe Da melhor forma Aí eu vou colocar aqui ó Goku Vou colocar aqui no cantinho E vou adicionar outro nome Aí eu venho aqui de novo Adicionar texto Aí eu vou colocar Goku É Super Saiyajin Deus Certo? Não Vou colocar aqui Goku Segundo nome Vou colocar Deixa eu pensar aqui Não imaginaria que seria difícil Escolher o nome aqui Certo? Mas para vocês aí Você já vai ter o nome É você Você já tem o nome na cabeça É Os títulos Já que aí fica mais fácil Vou colocar Goku Dragon Ball Vou colocar aqui Goku Dragon Ball Certo? Vou escrever aqui ó Dragon Ball Aí agora eu venho aqui Aí quando ó Quando vocês fazem o primeiro nome Quando você for fazer outro texto Aí já fica do jeito do primeiro Só que aí se você quiser mudar a cor Ou quiser mudar a fonte Você vem aqui de novo Eu vou escolher aqui o estilo Eu vou mudar só o estilo Vou colocar aqui um Ó Tá vendo? Tem muitos nomes Vermelho Tem laranja Laranja claro Esse laranja eu acho bem legal Esse vermelho eu acho muito Muito, muito louco Aí tem o amarelo Certo? Tem esse amarelo aqui ó Tem vários Tem várias cores Que você pode colocar Eu uso bastante esse verde Se você olhar no meu canal Aí vai ter muitos Ou você clica aqui Nessa diversão de cores E vai ter aqui ó Vários Mas aí eu vou colocar O vermelho Vou aqui no estilo de novo E colocar o vermelho Pra mostrar pra vocês Certo? Ó Coloca o vermelho Aí você escolhe a posição Que você quer deixar Seu Sua miniatura Escrita Ó Tá vendo? Tá bem legalzinho É uma básica Simples Mas Já dá outra cara Nos seus vídeos É melhor ter uma simples Dessa do que Não ter nenhum Certo? E também pra deixar Uma miniatura Tipo Autoral Por mais que a foto Você pegou do Google Uma foto feita De outras pessoas Mas quando você For fazer uma Que você vai tirar O fundo da tela For criar uma própria sua É bom você colocar O nome do seu canal Igual eu vou aqui ó Colocar o nome do meu canal Vou adicionar outro texto Certo? Vou adicionar outro texto E vou escrever aqui ó Quero Animes Quero animes Aí eu vou colocar aqui ó Vou deixar Vou diminuir ele E vou colocar lá E cima Certo? Ó Vou colocar lá em cima Pronto Tá vendo ó Tá uma miniatura Que eu criei E em cima Tá o nome do meu canal Por mais que seja Igual eu te falei É uma miniatura simples Alguém pode também Querer pegar Também não tem problema Se pegar não tem problema Mas é bom colocar Porque também Chama atenção E o pessoal já vê O nome do seu canal Na miniatura Certo galera? Eu acho que não teve Nenhuma dificuldade Até agora Então Se vocês gostaram Desse vídeo Se vocês querem Que eu traga Como você mesmo Formar uma miniatura Do zero Igual eu te falei Pegar Um personagem Pegar uma foto sua Tirar o fundo Dela E adicionar Em outros fundos E adicionar Vários personagens Alguma coisa assim Se vocês quiserem É só deixar aqui No comentário Que eu trago Outros vídeos Ensinando pra vocês Também se vocês quiserem Que eu traga Como fazer Uma Um banner Pro seu canal Olha meu banner Do meu canal Se quiser fazer Um banner Desse tipo Se quiser fazer Uma capa É só vocês deixar aqui Que eu trago Mais vídeos Pra vocês Certo? E esse vídeo aqui Eu estou mostrando Pelo celular Como fazer Uma miniatura Pelo Cupcake Se vocês quiserem Que eu ensine Pelo computador Eu também ensinarei Certo? Como eu passei Muita Raiva Muito estresse Que eu não conseguiria Fazer E agora Que eu consigo Então Nada mais justo Eu ensinar pra vocês Que também Já passaram por isso Certo galera? Aí ó Tá Aí depois daqui É só vocês virem aqui Aqui em cima Do lado do 1080p E clica em baixar Eu já vou deixar Até essa miniatura Pra mim usar Em algum vídeo meu Certo galera? Aqui ó Depois clica em feito E pronto É só você adicionar No seu canal Adicionar no seu vídeo Essa linda miniatura Que foi muito simples Rápido Fácil Mas também Que deixa o seu vídeo Com outra cara Certo galera? Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva E deixa o seu like Valeu Até a próxima